Cheguei pra tentar dançar, é só se tremer pra lá e pra cá Uou, imito a Charlie, pra ver se no 4U eu consigo parar Já fiz até um pov e ele beijando o vento Tentei fazer dueto, mas não dublei direito Até fiz uma dancinha, mas desloquei o peito Mas se sarrar no pique, o 4U vai te pegar Sim, imito a Luara sim Sarrei igual o Bertin, mas não consegui Sim, fiz pov igual peixim Beijei o vento sim Fiz um vídeo lindo e no 4U eu sei que eu não vou parar Fiz um vídeo lindo e no 4U eu sei que eu não vou parar Fiz um vídeo lindo e no 4U eu sei que eu não vou parar Fiz um vídeo lindo e no 5U eu sei que eu não vou parar